Caminhando sem destino Rumo a lugar nenhum Onde nada faz sentido Tanto faz ser qualquer um Onde estão os valores que um dia eu perdi? Onde está a unção que um dia eu senti? Eu preciso parar e deixar Deus falar Preciso aprender a ouvir a voz de Deus falar Preciso ter um coração aberto Deixar o Espírito de Deus agir em mim Preciso ter um tempo pra Deus Onde estão os valores que um dia eu perdi? Onde está a unção que um dia eu senti? Eu preciso parar e deixar Deus falar Preciso aprender a ouvir a voz de Deus falar Preciso ter um coração aberto Deixar o Espírito de Deus agir em mim Preciso ter um tempo Preciso aprender a ouvir a voz de Deus Preciso ter um coração aberto Preciso ter um coração aberto Deixar o Espírito de Deus agir em mim Preciso ter um tempo pra Deus Preciso ter um coração aberto 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 Preciso ter um coração aberto